Então gente, eu comprei um quilo de massa de acarajé Já tá toda triturada, um quilo foi R$8,00 Vou colocar aqui Separei aqui 100 gramas de amendoim Que vou passar no liquidificador Camarão Camarão Eu aproveito a cabeça do camarão também, viu gente? Não pode dispensar a cabeça não Aqui tem duas cebolas Duas cebolas, coentro Um dente de alho e gengibre Vou bater tudo no liquidificador Então meu povo, eu vou colocar aqui um pouco de água Para bater esses temperos O tempero fica assim, nessa consistência Nessa consistência Pronto Eu aproveito o camarão, a cabeça do camarão Mas eu tiro o olho Aí eu vou colocar aqui Na massa que eu comprei Um quilo é R$8,00 em casa Em loja que vende produtos de acarajé Um quilo dá para fazer bastante abaraz Aí eu boto o azeite aqui Você vai colocando no olho, né? A menina que vai precisando O azeite Vou colocando aonde? Na massa Na massa, sim Você vai fazendo no olho, no caso? No olho, sim Tem que controlar o sal Porque o camarão já tem sal Então vai colocando Provando Até ver se está bom Eu não gosto de nada saudável E olha a consistência Água Da massa O ponto é esse Agora eu vou enrolar E vou colocar Depois do abará enrolado Vou colocar na água Para cozinhar E o detalhe é que nem usa muito Azeite, né? Mesmo colocando no olho Você vê que Não utilizou muito azeite É verdade Aí por isso que vocês tem que fazer E ir provando a massa Não é difícil Aqui eu coloquei Essa panela E coloquei Folha de banana no fundo Agora vamos enrolar Este abará Essa folha Você compra Na feira Só que eu tenho aqui Ela já vem assim Desse jeitinho O que foi que eu fiz aqui? Eu passei ela no O povo aqui É uma folha natural Não passou no fogo Esta daqui Eu passei no fogo Porque se eu fizer o abará Com esta daqui Ele vai quebrar Ó Vai quebrar Então eu passo no fogo Para ficar molinha Só que quando você Compra na feira Ela já vem assim Ó Já vem trabalhada Já vem trabalhada No fogo Agora eu vou Mostrar a vocês Como é que enrola O abará Eu já tenho prática Porque Eu fiz isso Durante dois anos Quando eu vendi A caragê Ó Faz um cone Aí vocês vão me perguntar Kátia Isso solta Na panela Não Não solta Na panela Então gente A água tem que ser Uma água bem fervendo Ele tem que ser Baixinha assim Tem que ser Pouca água Aí daqui A Trinta minutos Quarenta minutos A gente vê Se o abará Já está bom A gente pega um Abre Para ver se está bom Deixa eu ver Quatro Oito Um em cima do outro mesmo É Doze Quatorze Acho que deu mais Deu 25 Não Ou seja Rende bastante Então pessoal Já coloquei os abarais Deu 22 abarais Vou colocar palha Para abafar Então ele cozinha Com vapor É pouca água Viu gente Pouquinha água Aí eu vou Abafar ele Com a Pouca água E o vapor Que vai fazer ele Cozinhar Vou tampar agora Então gente Vocês observaram Que um quilo De feijão Para abará Vocês fazem De 20 a 25 abarais Olha como fica Ao vivo Olha a palha Tá vendo Cuidado aí Tá vendo que ele já está Aqui Eu mostro bem aqui É eu tô vendo Olha como tá bem Amarelinho E como cresce Né Você vê que A gente colocou Olha aí como tá Mas ainda não tá boa Vai cozinhar mais um pouquinho Né É Pronto Enquanto isso A gente vai fazer o camarão Pra mostrar pra vocês Né Não tem segredo Né É muito simples Ontem a vez Você sonhou comigo E pra você Eu tô sendo um castigo Amiga né No ar E quer correr o risco Ontem a vez Você sonhou comigo